E teve mais protesto essa tarde em Ubatã por causa da morte do comerciante Danilo Ribeiro Moraes de 23 anos. O crime deixou a população revoltada. Hoje de madrugada a casa do suspeito do crime foi incendiada. Não sobrou nada do que era a cozinha da casa. O telhado caiu e os destroços estão com as marcas do fogo. Hoje de manhã a polícia civil esteve no local. De acordo com o delegado, é a segunda vez que a residência do suspeito de ter matado Danilo Ribeiro é alvo de vandalismo. Ainda de acordo com a polícia, houve roubo de dinheiro e alguns objetos da família do homem que confessou ter matado o comerciante de 23 anos. Quando foi ouvido aqui na delegacia, na quarta-feira à tarde, o autor confessou o crime que ele praticou e falou a arma que ele utilizou, declarando que na fuga dele para Itabuna naquela noite ele arremessou aquela arma no Rio de Contas. Fato este que ainda soube investigação. Nós não ainda temos isso como concreto. E ele evadiu-se para a cidade de Itabuna, como foi dito, e a vítima faleceu na madrugada da quinta-feira. E a partir daí, já se trata de uma investigação de homicídio, onde nós fizemos toda aquela parte inicial do processo, tanto oitiva de testemunhas quanto as representações devidas, e esperamos concluir o inquérito no prazo legal. Foi feito o requerimento de prisão preventiva e assim que esse mandado foi expedido, nós iremos passar para todo o Brasil para que esse autor do crime seja logo preso, para que venha a responder pelo ato praticado. O crime aconteceu domingo à noite, nesta casa onde funciona um bar no bairro São Raimundo, em Ubatã. Danilo morreu na última quinta-feira no hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, e foi sepultado ontem sob muita comoção de toda a população. Essa amiga do comerciante viu quando Danilo foi atingido pelos tiros. Eu vi que Laércio sacou a arma e efetuou os disparos. Aí foi um desespero no local, a gente ficou muito abalado e só foi Deus pela vida do meu amigo esses dias que ele lutou pela vida dele. Foi nesta rua, aqui no centro de Ubatã, que Danilo passou toda a vida ao lado de boa parte da família. Aquele carro branco ali era dele, ele usava para trabalhar. Aqui, alguns estabelecimentos, como esse posto de saúde, decretaram luto em solidariedade à família. E é aqui também que todos os dias, parentes, pessoas da comunidade e os amigos do Danilo estão se reunindo para pedir justiça. Meu irmão era inocente, o sangue que foi derramado dele é inocente. E o sangue dele clama aqui da terra e Deus já está ouvindo no céu. Mas a justiça do homem também precisa resolver. E eu vou lutar com minha família até o fim. Isso não vai ficar assim. A mãe de Danilo disse que não consegue definir o tamanho da dor. Mas enquanto tiver forças, vai pedir por justiça. A justiça primeiro vinha dos céus, depois da terra. Eu tenho certeza de que meu filho vai ser injustiçado. Ele vai ser. No início desta tarde, manifestantes voltaram a fechar a BR-330, bem na frente do sítio do principal suspeito de ter matado Danilo. Justiça! 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 E aí, né? A população sempre clamando por justiça porque esse crime foi muito brutal, gente. Esse protesto terminou por volta das 5 da tarde. Eu esse protesto. E aí, né?